Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 20 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 9 minutos, no Brasil são 15 e 9 da tarde. Gente, aquela nossa cunha triangularizada nos 5 minutos está explodindo para cima. Eu avisei que aquilo era um silêncio que estava precedendo, um grande esporro, o esporro talvez já esteja começando. No gráfico de 6 horas ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente cumpriu o script que é um padrão movimentacional da BTC, principalmente dos ativos de renda variável, mas da BTC a gente acabou explodindo, travamos no patamar da VWAP mensal do mês anterior, exatamente aqui no dia 16 de julho, recuamos, formamos um pullback e agora a gente está avançando em direção à aresta superior da nossa acumulação. Muitos cavaleiros do apocalipse estão reportando que a BTC estaria estressando um topo, que ela poderia corrigir. Eu volto a insistir com os senhores, não haverá mais correções contundentes. Pode ser que até a virada da VWAP de hoje para amanhã a BTC fique entre 67 e a base da nuvem aqui no diário, mas é muito provável que isso aqui acabe se desdobrando num rompimento ascendente para buscar os topos dessa acumulação, entre 72 e 73 mil dólares. Não ousem ficar desembarcados neste exato momento. Eu volto a repetir, a BTC está em vias de protagonizar uma mega explosão ascendente. No gráfico semanal, estava analisando a BNB agora, no gráfico semanal a gente precisaria desenhar um corpo real comprador inteiro aqui por cima dessa LTB que desenhou a aresta superior dessa canaleta virtual de baixa, mas que na verdade é uma bandeira de alta, para confirmar esse rompimento. É possível e muito provável que o próximo corpo real aqui no semanal, cujo desenho só vai acabar no próximo domingo, ostente um corpo real inteiro para cima dessa LTB, o que confirmaria esse rompimento. O RSI estocástico não tem mais para onde cair. O mais provável é que o próximo corpo real que a gente vai desenhar daqui a poucas horas, por volta das 21 horas aí do Brasil, vai acontecer a virada da VWAP de domingo para segunda, ou seja, tem ainda o final do sábado, o comecinho, o domingo todo. Quando começar a abrir os futuros lá na Ásia, a gente vai saber. Porque daqui a um pouco mais de 24 horas a gente vai ter a confirmação da plotagem do próximo corpo real, que provavelmente virá comprador. Tem muita gente que não vai conseguir encontrar um ponto seguro de embarque, principalmente nas altcoins, que estão acumulando forte para se desdobrar nessa pernada, que vai ser a onda 3, que vai levar o market cap das altcoins para 2 trilhões. Vocês vejam que o market cap das altcoins está ganhando cada vez mais musculatura. É muitíssimo provável que a gente também rompa aqui em direção a 2-3. Por isso, eu volto a alertar os senhores. Não ousem estarem desembarcados das altcoins neste exato momento. Muita gente acha que vai comprar a Solana abaixo de 200, mas não vai, porque basicamente ela explodiria se a BTC romper 72, 73, a Solana explodiria para 250. Aí o sujeito compra 250, ela corrige para 210, que foi o topo do mastro. Aí depois ela explode para 280, 300. Aí o sujeito acha que o mundo cripto é muito violento. Então eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Gente, nos 5 minutos a gente está promovendo um rompimento ascendente. No diário a gente só vai parar nos cumes dessa acumulação, entre 70 e 73 mil dólares. No gráfico de 6 horas a gente está rumando em direção a upper da banda de VWAP do mês 6, lá entre 72 e 73. No diário o padrão xícara alça segue plenamente vigente. O gráfico das altcoins está acompanhando basicamente a movimentação da BTC. Também vai se desdobrar numa bela pernada impulsiva em direção a 2 trilhões. A dominância nesse momento está ali estressando de novo o patamar dessa linha de tendência de baixa que vem sendo respeitado desde 2016. Na verdade isso demonstra que a estação das altcoins nem começou ainda, porque a dominância precisa cair forte para a gente perceber uma maior musculatura no pump das altcoins. Isso deve acontecer a qualquer momento. Eu volto a insistir que qualquer fato pode ser o catalisador desse pump das altcoins. Pode ser o início de negociação dos ETFs de ETH, que inclusive já tem data para acontecer. Já vou falar dos fatos. A bolsa de Chicago já confirmou 23 de julho é a data onde os ETFs de ETH estartarão a negociação no mundo tradefine norte-americano. Então qualquer fato pode ser o catalisador da queda da dominância. Lembrando que a queda da dominância da BTC não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. Ou seja, normalmente quando a dominância cai, o mundo cripto vivencia um burã. É isso que vai acontecer e é por isso que os senhores não podem ficar de fora. Então quem não sabe o que comprar, já que isso aqui está em vias de desabar e o market cap das altcoins está em vias de explodir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Allet. Na Ceara Fática, a bolsa de Chicago confirmou. 23 de julho é o início de negociação dos ETFs de ETH no mercado à vista. E o Bitcoin está prestes a explodir 83% e buscar 117 mil dólares. Segundo esse analista da Daily Holds, se o passado se repetir, a BTC estaria desenhando um fractal que levaria ela para 117 mil. Na minha leitura a gente vai ficar entre 108 e 112, pode até esticar para 117, mas enfim, pela sequência impulsiva aqui desse analista, a gente bateria no próximo alvo em torno de, num patamar em torno de 117 mil dólares. Não é por falta de aviso aqui no canal. Ainda na Ceara Fática, Pavel Durov, o mais icônico cofundador do Telegram, avisou que ainda em julho o Telegram vai lançar uma grande plataforma rodando na Web3. Na verdade, ele vai lançar um mini App Store, não é um App Store, é um Dapp Store, que estará acoplado, será nativo de um navegador Web3 rodando no Telegram, na verdade, no ecossistema da TomCoin. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Essa simbiose entre a Web2 e a Web3 está só começando. Mas o que aconteceu na sexta-feira só reforça, de quinta para sexta-feira, o apagão cibernético só reforça que, paulatinamente, todas essas clouds multibilionárias vão migrar os dados e o tráfego de uma web centralizada para uma web descentralizada, que é a Web3. Muita gente boa acha que isso vai dar sinais, que o sujeito vai ter tempo para embarcar. Gente, é só olhar o gráfico da NVIDIA. Não houve tempo para embarcar. Simplesmente aquilo saiu de 80 bi e foi para 3 trilhões. Em poucos meses, muita gente achava, ficou caro demais quando estava 800 bi. Ah, ficou caro demais porque está 1 trilhão. Como pode uma empresa valer 1 trilhão? Ah, porque ficou caro demais porque está 1.1 tri. Ah, porque ficou caro demais porque está 1.8 tri. Está aí, a NVIDIA vale mais de 3 trilhões. E quem achou que 500 bi e meio trilhão era caro, não entrou. Vai acontecer a mesma coisa com o Web3. Muita gente boa acha que vai conseguir embarcar. Vai ser muito mais violento. Quem vivenciou os ciclos de 2017... 2017 foi uma bizarrice completa, já que o market cap das altcoins acabou saindo de 28 milhões. Foi parar em 446 bi. Deu 2 milhões por cento de retorno. Isso aqui foi uma bizarrice. Muita gente boa achou que teria tempo de entrar numa ETH. Gente, o meu preço médio de compra da ETH foi 17 dólares. No final do Buran de 2017, uma ETH estava valendo mais de 1.200 dólares. A mesma coisa vai acontecer com a Solana. Esse é o Buran da Solana. Agora, muita gente acha que vai ter tempo para embarcar e achar um ponto seguro. Não vai, não ousem ficarem de fora dessa mega pernada de prosperidade. O sujeito que acha que vai encontrar um ponto seguro depois do rompimento, não vai. Quem não está embarcado vai perder essa janela temporal de oportunidade, de life change. É mudança de vida. Ainda na Seara Fática, agora Geopolítica e Finanças Internacionais, mais um congressista democrata, agora o Seth Moulton, se uniu às vozes que pedem o abandono da corrida presidencial pelo Joe Biden. Segundo ele, o Joe Biden não o reconheceu, parecendo se tratar de um transtorno psiquiátrico ou alguma doença, já que existe um especialista em mal de Parkinson visitando recorrentemente a Casa Branca. Já foram oito visitas reportadas. Segundo esse congressista, o Seth Moulton, um deputado federal democrata, ele reportou que o Joe Biden não o reconheceu e falava coisas desconectadas. E ele era um franco apoiador da campanha e agora ele é uma das vozes que exigem o abandono da corrida presidencial pelo Joe Biden. Segundo esse deputado, o Joe Biden não tem a menor condição de exercer a presidência dos Estados Unidos. E o mundo vê o Joe Biden já como carta fora do baralho, acabado. Governos do Reino Unido e do Japão já correm para estabelecer conexões com o Donald Trump. A própria assessoria da campanha do Trump já reportou que governos da zona do euro, da União Europeia, agora o Japão, o Reino Unido, estão procurando o comitê de campanha para estabelecerem as conexões necessárias para essa transição do governo democrata nos Estados Unidos para um governo republicano. Ou seja, gente, é lamentável a situação do Joe Biden e ele pessoalmente não tem condições de decidir se continua ou não na corrida presidencial por conta da situação da qual ele padece. É muito provável que os democratas acabem fazendo uma primária relâmpago e expulsem ele basicamente da corrida e coloquem a Kamala Harris. Ainda na Seara Fática, um tribunal russo condenou o repórter Gherkovich do Wall Street Journal há 16 anos no caso de espionagem. Os Estados Unidos reportaram que estão trabalhando numa tratativa de troca de prisioneiros. Parece que não houve consenso entre os prisioneiros que seriam cedidos pelos americanos, mas as tratativas estariam avançadas. Enfim, vamos ver se esse caso tem um final feliz. O Gherkovich é um repórter do Wall Street Journal que agora está condenado a 16 anos de prisão por um tribunal russo por suposta espionagem. Ele tem só 32 anos, negou qualquer irregularidade. Todas as comunicações eram feitas para a sede do jornal Wall Street Journal nos Estados Unidos. Enfim, o mundo virado nessa hecatombe nuclear ABTC claramente acumulando num padrão xícara-alça que vai acabar explodindo em direção a 100 mil dólares e muita gente boa vai ficar de fora dessa pernada espasmódica. Então eu volto a insistir, não ousem ficar de fora. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria ABTC. ABTC, fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço. Fiquem com Deus.